Tema livre, né? Professor livre, nós estamos aqui, nos dispondo a dialogar sobre a realidade da pessoa com deficiência, sabendo da importância das candidaturas dos deputados locais. Como o senhor vê a ausência de vários candidatos a este debate? Professor Valentina, eu vejo muita preocupação. Eu vejo muita preocupação porque os candidatos que não apareceram neste momento a este debate, com certeza não tinham propostas para apresentar nada. Veja só, um dos candidatos, sem falar de sexo, masculino e feminino, coloca na sua propaganda política, que trabalha na área social, devolve trabalhos sociais na cidade de Palenco. Por que se ausentou deste debate? Por que se ausentou dessa discussão, onde poderia mostrar esse trabalho, esse foco que ela tem, essa pessoa? Eu vejo muita preocupação. É uma falta, inclusive, de compromisso. De compromisso com a cidade, de compromisso com as pessoas que fazem a cidade, de compromisso com as pessoas que fazem essa entidade. Eu fico muito preocupado nisso. Eu acho que nós não podemos nos ausentar. Se nós colocamos o nosso nome para a população da cidade, a população do Estado, a tentativa de chegar na Assembleia, e lá propor e ajudar a cidade, o Estado e a região, por que nós estamos nos ausentando dentro dos debates, dessa discussão antecipada, que poderá, inclusive, fortalecer a nossa situação, os que forem eleitos lá na Assembleia, por que isso é um documento que está ficando. É um documento que está aqui. É um documento que está sendo discutido por ação do Estado e por o Brasil profundo, e que nós firmamos aqui, nesse momento, compromisso com a Panaíba. Obrigado.